Mudando de assunto 75, que as regras de trânsito valem para todos os condutores, isso é verdade. Mas em Capelinha, no Vale do Jequitionha, um motorista foi abordado porque parou o veículo de forma irregular. Para piorar a situação, a PM apreendeu dinheiro e prendeu o condutor com uma quantidade de entorpecentes. Os militares avistaram dentro do carro três ocupantes, mas nada de ilícito foi encontrado durante as buscas pessoais. Mas após um pente fino no veículo, os policiais encontraram duas buchas de maconha. E nas buscas, na residência do suspeito, duas barras de maconha, um papelote de pasta base de cocaína, uma balança e quase R$ 685. Um dos ocupantes, de 27 anos, assumiu ser o dono da droga e afirmou que a levaria para consumir com os amigos.